Quem você estava no parque com? Eu não sei nomes. Eu me perdia. Onde você viu a senhora? Uma senhora. Chamados de selvagens pela imprensa, o caso 5 do Central Park estampou as principais capas dos jornais norte-americanos em 1989. Em uma das histórias mais emblemáticas dos Estados Unidos, cinco jovens negros latinos do Harlem foram torturados e forçados a assumir o estupro de uma mulher branca que corria no Central Park, em Nova Iorque. A minissérie Olhos que Condenam coloca luz a essa história que teve erros graves na investigação. Inspirado na série americana, o Jornal da Cultura investigou prisões irregulares no Brasil. Vlad Edson, Marcelo, Rodrigo e Valmir são personagens dessa injustiça. Do trabalho em uma ONG no extremo sul de São Paulo, que tira crianças das ruas, a prisão. Marcelo ficou seis meses preso por tráfico de drogas. Isso! No Rio de Janeiro, o Rodrigo, que nunca teve passagem, é acusado de praticar mais de dez crimes. Eu já amava botar a vida de alguém em risco, já amava cometer um crime na minha vida. Uma camiseta rosa fez Vlad Edson ficar cinco meses atrás das grades. Fiquei com muito medo, então foi difícil para mim voltar ao normal. E exclusivo o caso do bar Bodega, 23 anos depois. Como estão os homens que foram torturados para assumir o assalto no bar em Moema, bairro de classe média alta na capital paulista, que deixou duas pessoas mortas? E eu, com 18 anos, na época, foi muito, sabe, toda noite apanhando. O delegado olhando, falando para você assim, ó. Você vai pegar a cadeia para você? Seu filho, seu neto. Sua vida acabou. Dirigida por Ava Duvernay, Olhos que Condenam foi vista por mais de 23 milhões de usuários ao redor do mundo, a maior audiência da Netflix, e rendeu 16 indicações ao M 2019. A história ganhou mais fôlego depois da entrevista da apresentadora Oprah com os homens que inspiraram o filme. O caso recebeu a assistência da Innocence Project, uma ONG que corrige erros da justiça e que já provou a inocência de mais de 2.800 pessoas condenadas desde 1992. Por aqui, há três anos, foi criado o Innocence Project Brasil, a primeira organização que defende inocentes. Consegui detectar casos de inocentes condenados e reverter essas condenações. Eu fiquei com trauma, então eu fiquei com muito medo, então foi difícil para mim voltar ao normal. Eu tenho medo de falar para a pessoa, olha, sua bolsa está aberta. Eu sentia prazer nisso, eu vi uma pessoa assim com uma bolsa aberta e falava, olha, sua bolsa está aberta, agora eu tenho medo de ser julgado por uma coisa que eu não fiz. Eu quero que o meu nome seja limpo, totalmente. Que isso que eu achei, isso é uma coisa muito errada. Porque se foi a polícia que errou, por que a gente tem que pagar por isso? E até agora a ficha não caiu. Não caiu, tem hora que eu não acredito que eu estou na rua. Apesar da ausência de dados oficiais sobre as prisões provocadas por erros dos agentes públicos, a equipe de jornalismo da TV Cultura, num trabalho de investigação, leva até você histórias de vítimas do sistema penal brasileiro. Meu filho pagou por algo que não fez. E a justiça que errou com a gente, não paga? Não tem justiça pra justiça? Eu não entendo, não. Conformada eu não sou, não. Não.